A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 14 versículos 23 a 29 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos se alguém me ama guardará a minha palavra e o meu pai o amará e nós viremos a ele e nele faremos a nossa morada quem não me ama não guarda a minha palavra e a palavra que escutais não é minha mas do pai que me enviou isso é que vos disse enquanto estava convosco mas o defensor o Espírito Santo que o pai enviará em meu nome ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito deixo-vos a paz a minha paz vos dou mas não a dou como o mundo não se perturbe nem se intimide o vosso coração ouvisteis o que eu vos disse vou mas voltarei a vós caríssimo irmão caríssima irmã começamos um novo mês o mês de maio debaixo do manto protetor de Nossa Senhora e também sob o carinho e a oração de São José Operário que nós celebramos no dia de hoje hoje é domingo dia do Senhor dia de missa participação na Eucaristia a primeira palavra de meditação que lhe propõe hoje é justamente se alguém me ama guardará minha palavra meu pai o amará e nós iremos a ele e nele faremos a nossa morada Deus quer habitar em nós Deus mora em nosso coração a condição que ele apresenta é justamente que vivamos a sua palavra viver a palavra de Deus ouvir a palavra e colocá-la em prática para que Deus more dentro de nós meu pai o amará nós iremos a ele e nele faremos a nossa morada final do evangelho que ouvimos Jesus fala de despedida mas ele diz olha vocês devem ficar alegres e já tinha dito antes que ele e o pai permanecerão em nós segundo ponto de meditação nosso Senhor garante no evangelho que o Espírito Santo vai explicar todas as coisas efetivamente acontece isso o Espírito Santo toma conta da igreja e pouco a pouco vai explicando os acontecimentos vai ajudando-nos a entender os passos a serem dados em nossa vida é o Espírito Santo que nos conduz assim podemos perceber no texto do evangelho de hoje o pai e eu vamos morar na pessoa o Espírito Santo vai explicar nós sabemos que a nossa vida a nossa vocação é ser templos de Deus onde a Santíssima Trindade mora ora uma pessoa que vive dessa forma terá aquilo que nosso Senhor diz no final do evangelho deixo-vos a paz mas não doa essa paz como o mundo dá só Ele é capaz de oferecermos a paz verdadeira paz que é a consequência da inabitação de Deus em nosso coração queremos estar abertos para escutar a palavra ser acolhedores à ação da Santíssima Trindade e então teremos no dia de hoje durante este mês e em nossa vida essa paz que só nosso Senhor Jesus Cristo pode oferecermos é palavra de vida eterna ação da Santíssima Trindade